Dia 21 de fevereiro é uma segunda-feira, aqui a lua em escorpião, vai formar ali um trígono com o sol, uma fase excelente, autoconfiante, mas está acontecendo em dois signos de água. Então essa potência, essa vitalização maior acontece justamente no âmbito das emoções, do reconhecimento daquilo que existe internamente, de quem pratica atos religiosos, atos mágicos, de quem pratica atos compassivos, de quem tem a necessidade de salvar, de curar, de aliviar sofrimento. Mas temos um dos dias mais críticos, 21, e mais ainda o dia 22, com a reativação. Olha, aqui vou voltar para o dia 21, aqui, 21 aqui, quadratura de lua com mercúrio, e a oposição já sendo formada com urânio, dia 22. O dia 22 só não é um dia dos mais críticos, como alguns dos dias que eu já mencionei, como 12, 13, 15, 16, porque tem um compensador maravilhoso aqui no bom aspecto com Júpiter e com Netuno, que é o de bom contato com estrangeiros, de planejamento de viagens, de saídas criativas para problemas comuns, de alívio de sofrimento, de multiplicação de esperanças diante de retornos mais imediatos que a gente tem dos nossos esforços. Mas, em compensação, tem tudo isso aqui de bom, mas tem um dos dias, 22, um dos dias mais críticos do mês. Quadratura com Saturno e oposição com Urano faz a quadratura T, ativando aquela configuração tensa que vai passar ao longo do ano todo. Esse aspecto ali com a Lua em escorpião está num signo de queda da Lua, a Lua está exaltada em touro. Então, emocionalmente, ainda temos ânimos de tempos passados, talvez de poucas semanas, poucos meses, poucos anos, sendo trazidos à tona e confrontados, jogados na cara das pessoas, especialmente quem tem poder, especialmente quem está no controle de algum grupo de pessoas, no coletivo, especialmente quem detém algum poder monetário. Então, é um momento em que há uma confrontação dessas condições. As coisas costumam também vir muito à tona, quando se trata de gente que detém controle e que detém algum tipo de lugar ao sol, que se vê confrontada por outras pessoas que têm os mesmos talentos, têm capacidades, que também querem lugares ao sol. E o confronto aqui é quase inevitável durante esse período. Isso aqui é o dia 22. Dia 23, a Lua já ingressa em Sagitário, forma ali uma quadratura com o sol. Já está chegando ali no quarto minguante, a Lua. Mas com um bom, tendo feito ali um bom aspecto com o Plutão, vai formando também um bom aspecto com o Júpiter. Nos dias seguintes, olha o dia 24. Dia 24, a Lua faz um bom aspecto com o Mercúrio, favorece os comunicadores, os professores, tem a facilitação aqui do seu pensar filosófico, do pensar fora da caixinha, do utilizar-se de recursos já lidos e estudados para se orientar, se guiar bem, quase como se fosse uma bússola no mundo e no métier, no meio em que você trabalha, atua e pensa. Isso deve estar favorabilíssimo. Por outro lado, em algumas questões acadêmicas, universitárias, religiosas, e sobretudo aqui nas comunicações que envolvam recursos compartilhados com o coletivo, coletivos recursos, é um dia crítico, dia 24 de fevereiro. Então, temos um benefício aqui por um lado e um problema aqui por outro. É uma hora em que pode haver aqui manifestações, declarações, tipo manifestos publicados em redes sociais ou em TVs e coisas do tipo, sendo bastante graves durante essa fase aqui. Declarações bélicas até durante uma fase como essa. 24 de fevereiro ainda vai se estender por alguns dias, 25 também, 24, 25, 26 são dias tensos por conta dessa ativação da quadratura com Urano, pelo Mercúrio. Saturno, vocês vão ver aqui que está já distanciado da quadratura com Urano, mas ele vai voltar meses à frente. Temos ali o Sol chegando perto de Júpiter no dia 25 e se aproximando também de um cestil com Urano. Júpiter, Urano, Sol, tudo em bom aspecto, é um fortalecedor daquele elemento empático, criativo, original, amistoso. Se temos uma crise aqui por um lado, temos alianças muito bem formadas por outro, temos chances aqui de crescimento dentro daquilo que culturas diferentes possam dar umas às outras, esperanças, desenvolvimento no campo filosófico, pessoas que querem estudar, pessoas que querem reformular suas crenças, alargar seus horizontes, é a hora de procurar orientação durante uma fase assim. A Lua nesse dia também vai ingressar em Capricórnio. Aqui está calculado para meio-dia, ela está em 29 de Sagitário. Mais duas horas à frente, duas horas da tarde, aqui na região de horário de Brasília, a Lua já ingressa em Capricórnio. Então, é uma data em que a Lua ingressa em Capricórnio e vai reativar aquela conjunção ali, Marte, Vênus e Plutão, que estão acontecendo ali em Caprica. A gente vai ver isso entre os dias 26 e 27. No dia 26, está entre os melhores dias do mês, tendo essa quadratura de Mercúrio com Urano já bem diluída. Os sistemas que, no dia... Volta aqui para o dia 25, olha aqui. 25, Mercúrio com Urano está bem intenso. 24, 25, que são os problemas de comunicação, são os estresses muito fortes, comunicações muito rápidas, os textos que vão sem revisão, as brigas com irmãos, as vizinhanças, as cidades vizinhas que entram em confrontações e competições inúteis. E aqui, já no dia 26, olha só que maravilha, reativa-se o grande cestil cósmico. A Lua vai fazer bom aspecto com Júpiter, bom aspecto com Urano, vai se contactar aqui, vai fazer conjunção com Vênus, Marte, Plutão, no dia seguinte, que é o dia 27. E temos aí, então, 26 e 27, um finzinho de fevereiro extremamente prósperos. A despeito do Carnaval, já no finzinho do mês, nós temos um período bastante próspero, eu repito aqui, quem tiver com empreendimentos visando ganhos, pode ter adesões muito maiores, vamos supor, você lança algo na internet, você lança um comércio, faz alguma coisa, tem saídas muito melhores, muito mais prósperas, tem muito mais capacidade de angariar. A atenção do seu público-alvo durante uma fase assim, quando está esse excelente cestil aqui. É um cestil aqui que também remete à compreensão do contexto de situações entre países diferentes. São períodos bons para negociações, evitando conflitos maiores. Negociações comerciais, negociações territoriais, de conflitos e tudo mais, são atenuados, tudo mais favorecido durante esse período aqui. Olha aqui o dia 27, com a Lua já saindo de Capricórnio e indo para Aquário. Dia 28 de fevereiro, a Lua vai formar uma conjunção com o Mercúrio, tendo ali uma quadratura com o Urano. Ou então, 26, 27 como dias muito favoráveis, segunda-feira, dia 28, como um fator mundial tenso. Os outros aspectos favoráveis, eles apenas permanecem como um prolongamento, só que tem esse agravante aqui no dia 28, vamos ver aqui o 29, quando a Lua também faz conjunção a Saturno. Então, temos o dia 28, dia 29 aqui, dia 29, dia 1º. Estou pensando aqui em ano bissexto, não é dia 29, é dia 1º de março, que a Lua passa do Saturno. E a Lua aqui, quando termina o mês, ela está em conjunção com o Mercúrio, o que acelera muito a forma de a gente se comunicar, mas as comunicações ficam abruptas. Como é que ficam abruptas aqui? As pessoas tendem a ter expectativas de velocidade muito alta de deduções e de raciocínios alheios. Um tende a interpretar a fala do outro antes que a fala tenha atingido uma frase, tenha atingido um terço. O outro já acha que já sabe o que está falando. O outro tende a deduzir coisas fora de contexto, em torno das atitudes de outrem. Então, tem que ter um cuidado especial aqui, que é danado para dar briga, complicação, desentendimento. É aquela fase, como o Mercúrio e o Urano também são planetas que mexem com sistema nervoso, eletricidade, no que tange a parte orgânica, o sistema nervoso começa a dar colapso. Tem muita gente que tem colapsos nervosos durante uma fase assim. No que tange ao que se refere a instalações elétricas, muita atenção ali com instalações precárias. Sistemas tipo distribuidoras, grandes distribuidoras de energia, podem viver ali problemas de distribuição. Bairros inteiros podem ficar sem energia, podem ter pequenos incêndios ou situações dramáticas envolvendo instalações mal feitas. Essas condições podem ocorrer especialmente ali no dia 28. E com isso, a gente conclui aqui a nossa passagem pelo mês. Eu vou passar aqui agora, vamos ver então se chegaram questões. É, a Joelma diz aqui que é um mês mais tranquilo em relação aos últimos. Parece que sim, a gente, como eu disse lá no começo, sim, é isso mesmo, Joelma. Como eu disse lá no começo, o que a gente está vivendo aqui são decorrências de ações anteriores que foram bastante danosas. Isso não vai impedir de ter outras ações danosas aqui. Mas digamos assim, de 0 a 100, se de novembro, dezembro e janeiro tivemos 80 ações danosas em cada mês, aqui a gente pode ter 50, vai ter uma redução mais clara, né? Em março, a Olga diz aqui que o bicho vai pegar. É bem provável mesmo que vai pegar, inclusive, dois vídeos, né? Um, já mencionei aqui, que a partir das 18 horas de hoje, o vídeo sobre Vênus e Marte está rolando aqui no canal. Temos Mercúrio e Plutão, que está bem detalhadinho, num vídeo exclusivo para ele. E tem o vídeo ali das previsões do Planetário em 2022, que fala muito. Inclusive, as proximidades do dia 31 de março, o bicho pega feio, né? Fica severa mesmo aqui no país. A Cristina fala sobre, na região em que mora, muita chuva, permanece no começo de fevereiro, teve deslizamento, alagamento, saiu uma coisa, viu, Cristina? Cristina, é uma coisa que está bastante associada ao trânsito de Júpiter. E o simples fato de ele, Júpiter, e Netuno também em peixe, a proximidade dos dois, muito breve, em breve, a conjunção dos dois, é um sinalizador para isso. Isso também é outra coisa que eu já vinha mencionando meses atrás, né? De que a passagem de Júpiter e de Netuno por peixe podem coincidir com agravamentos em cheias, agravamentos de secas, né? Tudo aquilo com água, muita água, o excesso da água ou falta dela, né? Sim, então, até a Cristina pergunta aqui, porque tem um delay enquanto eu falo, né? Eu leio aqui a coisa e tem um delay enquanto eu falo e a pessoa vê, né? Então, sim, esses aspectos fluidos de Júpiter e Netuno favorecem, sim, alagamentos. Já estamos com hospitais alagados, ela diz, né? A Judite pergunta sobre vacinação de crianças, né? E, olha, Judite, se eu tenho alguma coisa boa, né? Tudo sobre vacinação, tudo aquilo que for tocar o Netuno, que está em trânsito agora em peixe, e enquanto a lua estiver passando em virgem, estiver passando em peixe, né? Temos ali o máximo que pode acontecer aqui é uma adesão maior, uma aceleração um pouquinho maior na medida em que os esclarecimentos do fato de que as vacinas são seguras, né? Que as pessoas vão perdendo um pouquinho o medo. E na medida em que forem se dissipando as informações falsas em torno da vacina, e aquelas coisas que estão, assim, as pessoas com um pouco mais de bom senso estão lutando bravamente para desfazer essas informações falsas. Mas isso já está pelos trânsitos aqui, a indicação de que a vacinação vai bem, né? Pelo menos no mês de fevereiro, parece que sim, pela boa configuração, sim. Tem aqui, temos a volta às aulas, né? Agora em fevereiro, a Olga pergunta, chances de aumentar a contaminação entre crianças? Olha, sempre existe, né, Olga? Mas, como eu disse, como eu respondi aqui para a Judite, as chances de resistência em função da vacinação são maiores. Lembra aí que nós estamos com aquela boa configuração, né? Aquele cestil cósmico ao longo da maior parte do mês. Então, existe chance de aumentar a contaminação? Existe, existe. A gente não tem como fugir disso aí, mas temos a arma, né? Temos a vacina para suportar. E temos aí recursos para evitar o pior, né? Assim como quando a gente era criança, a gente ia para a escola para ser vacinado na escola e ninguém reclamava, né? Então, a mesma coisa agora, com o aumento da vacinação das crianças, mesmo que aumente a contaminação, o número de hospitalizações tem que ser um pouco menor. Muito menor, na verdade, né? Então, é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a vocês a presença. Vou convidá-los aí para se manterem no canal Carlos Holanda Astrologia. Qualquer coisa, estamos à disposição. Qualquer dúvida, é só falar com a Simone lá no canal. E tem curso novo chegando aí, hein? Dia 1º de fevereiro. Tem curso novo. Tem muita novidade no canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL